Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou trazer uma receitinha maravilhosa aqui de um caldo de carne com mandioca. Gente, ficou maravilhoso, muito consistente, delicioso, saboroso. Fiz e gostei e trouxe para vocês aqui no canal. Tudo de bom. Bom, espero que vocês gostem dessa receita e façam e voltem aí no canal e me falem. Desde já, já peço para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação, tá bom gente? Deixe o seu like, compartilhe este vídeo, deixe bastante de like, bastante de comentário aí, tá bom? Um beijo e depois da nossa vinheta, conferem essa receita maravilhosa. Vou fazer aqui minha carne, vou colocar uma cabeça de cebola, duas pimentas de cheiro, Alho, com várias ervas batidas juntas. Pimenta do reino a gosto. Açafrão, hein? Estou pondo uma quantidadezinha boa, também não precisar colocar mais, viu gente? Vou pôr minha estupeira folgada aqui, que já era aí. Um quilo de carne, viu gente? Minha carne está congelada, mas aqui ela vai congelar dentro da panela. Dois litros de água, por causa que é para cozinhar. Até vou desfiar essa carne, viu gente? Depois vou tirar aquelas gordurinhas ali. Vou bater agora minha mandioca. Vou bater bem de pouquinho, gente, viu? O meu listecador, ele é bem fraco. Se o listecador for forte, pode colocar bastante. Mas o meu não aguenta. Então vou bater de pouquinho. Vou colocar água aqui. Vou colocar um caldo de carne. Para minha mandioca não ficar tão sem graça. Vem a carninha. Minha mandioca está bem molinha, viu gente? Quanto mais a mandioca mole, melhor para poder bater. Para evitar de estragar seu listecador. Vou colocar aqui. Até começar a tampar essa água. Eu já bato ela. Pronto. Batei só esse aqui para evitar. Como ele ficou levinho, vou acrescentar mais mandioca. Pronto. Vou desfiar minha carne aqui no processador. Viu gente? Pessoal, vou dar uma folgatinha na minha carne aqui. Depois dela batida. Vou acrescentar aqui mais um caldo de carne. Nosso caldo ficar bem saboroso. Estou acrescentando o meu caldo. Agora eu vou acrescentar a minha mandioca já batida, viu? Gente, essa aqui é a Valentina. Você já conhece aí de alguns vídeos, né? Então, mas esqueceu de falar para deixar o joinha, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. É verdade, gente. Olha para vocês que maravilha. Agora nós vamos acrescentar o nosso ingrediente principal, que é a cebolinha verde, parecendo um queijo. Agora vamos acrescentar a cebolinha verde, que é o meu ingrediente principal de você também, né, Valentina? Pessoal, já está pronto aqui o nosso caldo de carne. Essa carne aqui, gente, é uma capa de costela. Olha para vocês aí que maravilha. Vocês podem colocar a carne que vocês quiserem, tá bom? E não esquecem de colocar o tempero da pimenta do reino. Isso aí, a pimenta do reino, a pimenta de cheiro. Aqui vocês podem acrescentar o tempero que vocês quiserem. Então, se você chegou até aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Gente, me ajuda aí, por favor, né, Valentina? Aham. Tem que se inscrever, não tem, Valentina? Uhum. Que aí vocês vão aprender uma receitinha mais valigosa da Tia Dilma e Valentina Roguílio de Franco. Então, deixamos o joinha. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.